Esse é o primeiro rodízio de mini hot dog gourmet de São Paulo. E para ficar ainda melhor, tem desconto para os nossos seguidores. Galera, esse rodízio é completasso. Tem várias opções de mini hot dog gourmet que vocês vão pirar. Além disso, tem várias entradinhas como pastéis, nuggets e batatas. Tudo completamente à vontade. E por aqui tem até um hot dog de mais de 3 quilos. Ele serve mais de 6 pessoas tranquilamente e tem 18 salsichas. Galera, é muito pesado. O Gregor até tentou, mas não conseguiu. É sério, esse hot dog alimenta umas duas famílias tranquilamente. Mas eu sei que você está se perguntando quanto custa o rodízio. O rodízio normalmente custa R$59,90. Mas se mencionar que viu aqui na página, você vai pagar apenas R$49,90. E por mais R$9,90, você garante o refil de bebida à vontade. E é claro que estamos falando da dogueria Pac-Man. Pode ir com muita fome, que aqui tem muita variedade. É tudo muito caprichado pelo precinho que a gente gosta. Vale lembrar que no rodízio também está inclusa a sobremesa. Que é esse brownie com sorvete que serve. É muito gostoso. E o lugar está mais que aprovado. Então já manda para aquela pessoa para ir com você. E claro, siga a gente para não perder mais nenhuma dica.